Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês a respeito de um tema que já está, porra, chato pra c... Lacração no mundo dos games, ninguém aguenta mais essa porra, cultura woke, chato pra c... Já estou de saco cheio dessa porra, até porque eu falo dessa porra desde 2017 aqui no canal, né? Quando eu comecei a estranhar porque os jogos estão ficando rosa e roxo, achando uma tendência bem estranha. Então eu já estou de saco cheio. Mas enquanto as empresas teimarem em continuar fazendo esse tipo de coisa, a gente vai continuar falando aqui, mesmo que esporadicamente. Bom, eu estava aqui no YouTube quando o YouTube me recomendou um vídeo sobre o Dragon Age The Veil War, que é mais conhecido popularmente como Dragon Age Lacração. Dragon Age pra mim é uma franquia que já foi destruída pela EA no segundo jogo, né? Dragon Age Ores é incrível, é um dos melhores jogos que eu joguei. Dragon Age 2 pra mim era um lixo. Dragon Age Inquisition, apesar de ter vencido o GOT, eu nunca me interessei em jogar. E agora veio o Veil Guard que... As pessoas estão estranhando bastante a modelagem dos personagens, as cores do jogo, a paleta de cor do jogo, né? Muito coloridinho, muito roxinho, tudo roxo, né? Ele está mais ou menos Fortnite-izado. E isso está gerando muita repercussão, porque pelo menos o jogo me parecia ser um jogo um pouquinho mais sério. Pelo menos quando eu joguei lá em 2010, 2009, o Dragon Age Ores. E o vídeo, cara, que o YouTube me recomendou é esse daqui. É um cara na Thumb, né? A Thumb que me chamou a atenção. É um cara apontando pra bunda da personagem feminina. E eu fui investigar isso daqui mais de perto. E tem algumas coisas que são bem interessantes aqui pra gente dar uma olhada nesse vídeo aqui. E é claro, questionar por que que isso está sendo feito. Por que que os caras estão forçando tanto a barra. Com certas, parecem algumas pautas, né? Que estão presentes em todos os jogos. Mas os caras, eles demonstram muita contradição. Quando eles falam, por exemplo, de inclusão. Bom, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Pra que a gente continue fazendo vídeos sobre esse tipo de conteúdo. Dá um like no vídeo aí. Porra, vamos tentar dar um like aí. Não custa porra nenhuma, caralho. Vira membro aí, 2,99. E, cara, se você está interessado aí no PlayStation 5 Pro. Entra no nosso grupo. E dia 26 eu tenho uma surpresa pra vocês. Ah, o que que é, Baltar? Não sei. Dia 26 eu tenho uma surpresa pra vocês. Entra na porra do grupo se você está interessado pelo console. Bom, vamos lá pros nossos comerciais da DJV Jamal. Ele é a nossa loja RB Store. E a gente volta pra falar do Dragon Age. Querido e estimado telespectador. Venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Então, vamos lá, pessoal. Essa thumb aqui me chamou a atenção, né? E eu fui procurar aqui Dragon Age Character Creation. E... E aí uma outra thumb me chamou ainda mais a atenção. Que é esse boneco aqui. Que parece, sei lá, Cristiane Torlone, filho. Dos anos 2020, né? Isso aqui é uma personagem feminina. Ou é uma personagem masculina. Que é um homem que se identifica como mulher. Eu sei lá que diabo é essa porra. Mas é um bicho estranhíssimo. É mais ou menos uma mulher com o queixo do Pedro, né? E, cara, aí a gente entra no vídeo. E, ó, esse vídeo aqui foi um vídeo que foi patrocinado pela EA. Todo mundo tá achando, além da gameplay do jogo, que tá terrível, né? Cara, horrível. O jogo, graficamente, na minha opinião, ele tá bonito. Tá ok. A modelagem dos personagens num jogo como Dragon Age, eu acho até bacana, né? Desde que você não tenha personagens que sejam... Desde que não dê pra você, por exemplo, colocar personagens com características um pouco mais femininas dentro do jogo. Eu vi que as pessoas estão reclamando que tá sendo difícil de você feminilizar tanto a face quanto o corpo das personagens. E isso é bizarro, na minha opinião, né? Graficamente, o jogo tá bonito. A gameplay me parece terrível. Me parece tudo muito confuso. Lembrando que o Dragon Age 1 e o 2, eles eram jogos muito parecidos com os RPGs lá tradicionais dos anos 90 que a gente tinha no PC. O Dragon Age Ores, ele era meio que um sucessor espiritual ali do Baldur's Gate, que já tinha sido abandonado há quase 10 anos. Então, muita gente jogou o Dragon Age Ores com a nostalgia, né? De ter jogado jogos mais antigos. E... ok, né? Pra mim, graficamente, o jogo tá bonito, mas a gameplay tá estranha. E essas questões aqui, né? As pessoas estão questionando bastante sobre a possibilidade de você criar personagens femininas que se pareçam com mulheres. A gente sabe que isso tem dado que falar aí nesses últimos meses, né? A gente teve o lance do jogo do macaco que o nego meteu o pau porque não tinha representatividade. E eu não entendi isso porque eu joguei o jogo do macaco e tá cheio de mulher, inclusive mulheres bonitas, né? E talvez esse seja o ponto, mulheres bonitas. Também teve o Stellar Blade que incomodou pra caralho a personagem. Eu achei a personagem maneiríssima. Tudo bem, tem umas roupas lá que são forçadas pra caralho, desnecessárias. Eu acho idiota. Você pode falar, caralho, Baltar, mas porra, a personagem tem que ficar pelada, cara. Eu gosto de ver a personagem pelada, eu acho idiota, né? Você ficar vendo a porra do personagem pelado na porra do jogo. Tinha umas roupas lá que eu achava merda, mas a personagem em si, eu achei a personagem bem bacana, né? A Eevee. E beleza, voltando aqui pro Dragon Age, né? Eles estão aqui mostrando como ficou incrível a criação de personagens do game, né? A parada patrocinada pela EA. Então aqui, vamos lá. Aqui, a primeira tela, a parada mais importante do game é o quê? O pronome do teu personagem. Sim, existe um pronome. Você pode escolher se o cara é homem ou mulher ou essa terceira opção aqui, que é, sei lá, sabe, sei lá, que diabos deve ser, né? Qual é a terceira opção? O terceiro sexo, a terceira guerra e o terceiro mundo, cara. É tão difícil de entender. Então a gente tem aqui homem e mulher e eu não sei se eles vão vir aqui pro terceiro, né, cara? Cadê? Um, dois, ó, vamos lá, vamos lá. She, her, ele não passa aqui pelo terceiro, né? Mas o que chama atenção pra gente aqui é o seguinte, né? Conforme ele vai mudando aqui entre os personagens... Vamos lá, vamos lá. Ó, esse é um homem. Porra, esse cara tá meio baitolesco, na minha opinião. O cara tem um quadrilzão, o cara tem teta, cara. É, não sei se o cara tem aquela porra daquela... Os caras tomam bomba lá e ficam com peitinho. O cara tem um teta. Esse é um homem. Aí a gente vem aqui pra mulher. Caralho! Tem alguma coisa muito estranha aqui, né? A mulher tem um corpo mais masculino do que o cara. Inclusive o cara tem mais peito do que a mulher. Aí essa daqui... É até que ok, é uma mulher guerreira. Vamos dizer assim, ah, uma mulher guerreira e tal. Tá ali sempre lutando e tal. Mas esse peito aqui é um peito estranhíssimo, né? Aí ele volta ali pro homem, né? Aí tem essa porra aqui que eu não consigo identificar. O que que é? E aí, cara... É, vai embora, né? Caralho! What the fuck? É um homem, né? Com peitinho. Todos os homens aqui no jogo tem peitinho. E aí a gente vem aqui pra parte do rosto, né? E... Porra! Olha o queixão desse personagem aqui, cara. E todos os personagens parecem que eles são meio... Meio... Masculinizados. Tanto o homem... Não, o homem não é tão masculino, né? Mas a mulher, ele é bastante masculino. E quando você faz as alterações aqui... A parada não muda! Tipo assim, o queixo do bicho é quadrado, filho. Não é não. Tem mulher? Tem. Mas é essa porra aí. É a mulher com queixo igual do Pedro. E não dá pra você fazer muita coisa num sistema de criação de personagem que é totalmente bizarro. Lembra quando a gente fez o nosso personagem no Street Fighter? A gente fez o personagem todo torto. Por quê? Porque o jogo permitia que você fizesse o personagem todo torto. Então você podia fazer o cara com o queixo gigante, com a cabeça gigante. Você podia fazer qualquer merda que você quisesse ali. Que tudo bem, é estúpido. É. Mas eu acho que desde o momento que você tem a possibilidade de criar personagens femininos e masculinos... Que você possa feminilizar e masculinizar a porra do seu personagem. Correto? Não para a EA. Então, tudo que você muda aqui é muito pouco. Então o personagem vai ficar parecendo a Cristiane... A mistura de Cristiane Torlone com o Pedro. E além disso... Além disso... Paz-me. Olha só o corpo. Essa porra é o quê? É um homem ou uma mulher? Eu ainda não consegui entender. Mais o jogo. Cara, essa aqui vocês não vão acreditar. Olha, ela até tá tentando aqui dar uma feminilizada. Mas esse queixo, filho. Olha, não tem muito o que fazer não, cara. Aí tem uma coisa aqui que é ainda mais interessante. Olha só. Tem como você criar um personagem, mulher, que tenha marcas de cicatriz. De ter retirado o seio. Pra você poder se sentir representado dentro do game. Eu não consigo entender por que diabo as pessoas querem tanto se sentir representadas dentro dos jogos. Quando a última coisa que eu gostaria de ver na porra de um jogo sou eu. Eu lembro que o... Quando a gente jogava bastante o Paz aqui, né? Tinha lá o Bomba Pet e tal. O maluco falou assim... Pô, Bauta, me manda as tuas características aí. Eu falei... Pô, minhas características? Como é que é minha característica? Ele é teu tamanho. O tamanho do teu pé. O tamanho do teu abdômen. Se teu abdômen é trincado ou não. Tira umas fotos pra mim aí. Tua altura. O caralho... Eu falei... Pra quê, cara? Pô, é essa, maluco? Ele é pra te criar dentro do jogo. Eu falei... Me criar dentro do jogo? Ele é, pô. Vou te botar lá no game. Eu falei... Mas eu não sou jogador. Quer dizer, jogador eu sou profissional. Só que eu tô sem clube. E se eu tô sem clube, eu não posso estar lá dentro do game. Então eu não quero me ver na porra do jogo. Caralho, né? A última coisa que eu quero me ver é dentro do jogo. E a última coisa que eu vou fazer aqui no jogo é criar um personagem Rodrigo Baltar. Eu tô jogando um jogo de fantasia, num mundo de fantasia, onde eu quero criar um outro personagem. Né? E eu acho maneiríssimo que você tenha diversas possibilidades de modificar, de customizar o teu personagem. Mas... E outra coisa que eu acho estranho também, né, cara? O cara que é homem, biológico. E, pô, o cara quando vai jogar o jogo, o cara só joga com mulher. Eu acho isso estranhíssimo. Eu acho estranhíssimo, mas tudo bem. Mas, por exemplo, uma mulher vai jogar essa porra aqui e ela quer criar um personagem feminino. Por exemplo, quando eu vou jogar esses jogos aqui, eu sempre boto o meu personagem. Qual é o meu personagem? O meu personagem é o Jamal, filho. É um negão de dois metros de altura, sarado e rasgado. Por quê? Porque na fantasia, eu sou forte igual o Jamal. Se o cara me vê na rua e fala, pô, o Bal, tá ali todo desmirradinho, caralho. É, mas na fantasia, filho, eu sou o Jamal. E eu sou pica, eu sou forte pra caralho. Então, eu imagino que uma mulher, quando vai jogar, pô, quer criar uma personagem ali do jeito que ela quiser, né? Mas caso ela queira criar uma personagem bonita, ela possa criar uma personagem bonita. Caso eu queira criar a porra do Jamal, que ele não tenha teta de, sei lá, de ginecomaxia, né? Que eu possa criar o meu negão furioso com o abdômen trincado. Dovia errar. E caso a mulher queira criar uma personagem, que ela não tenha o queixo da Cristiane Torlone, né? A mistura da Cristiane Torlone com o Pedro. E a gente vai aqui pra um outro vídeo, onde essa mulher aqui, ela vai mostrar algumas características que ela tá achando sensacional no game. Como, por exemplo, aqui, ó. O vídeo patrocinado, vamos lá. O vídeo patrocinado pela EA. Você, a EA, queria mostrar o game. Eles botaram homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. Qual é o terceiro sexo que tem ali? Eles não mostraram, mas aqui está. Não binary. Que eu não sei o que significa. Eu sempre acho que tem alguma coisa a ver com computador, caralho, número binários. Eu sempre acho que é essa porra. Mas tem esse terceiro sexo aqui. Então, você tem a personagem aqui. Que é um personagem que é alguma coisa entre um homem e uma mulher, não sei. E olha o que que é interessante aqui. Ela tá falando que é interessantíssimo essas paradas. É o personagem com uma cara de homem com corpo de mulher. E ok. Tipo assim, cara. A pessoa que quer jogar com um boneco desse, não tem problema, né? Porra, Baltar, porra. Eu quero jogar assim com esse boneco. Com um negão de dois metros que tem a teta. Ah, eu quero jogar com uma mulher que tem o corpo de homem. Porque a minha personagem é guerreira. Não, Baltar. Eles estão fazendo esse personagem com esses corpos característicos. Com limitação nos corpos. Porque tem as armaduras e tal. Pode não caber. Mas olha só. Então aqui, quando você chega no teu personagem feminino. Você tá criando um personagem feminino. Você não consegue simplesmente aumentar o peito. Ou a bunda do teu personagem. Olha o tamanho máximo da bunda do personagem. Tipo assim, teve algum outro vídeo que eu vi. Onde, aqui, glute size, né? O tamanho da bunda. Não muda absolutamente nada. Nada, né? Do menos, não sei quanto aqui. Menos 50, sei lá. Menos 30. Pro 100%. Essa daqui é a maior bunda. A mesma coisa acontece com o peito, né? Aqui. Esse daqui é o tamanho máximo do peito. Ó. Olha aqui como é que é o personagem zero. Essa aqui é a bunda do personagem. Igual da namorada do Peter Parker lá. E quando você aumenta a bunda, ela fica assim. É no máximo isso, cara. Ou seja, eles querem poder representar todos os tipos de pessoas no jogo. Seja quem você quiser ser. A menos que você queira ser uma mulher. Que você tenha uma bunda minimamente normal. Uma bunda de toda mulher. Ou que você tenha um peito. Ou que você tenha um rosto feminino. Ou que você tenha um corpo feminino. Ou você quer ser um homem. Mas você quer ser um homem com um corpo masculino. Isso, a princípio, pra mim, não tá no jogo. Né? Esse daqui era o cara do Dragon Age, né? O maluco que trabalhou na BioWena. E o cara mudou. Deixa eu ver aqui se tem... Se tem o negócio da... Da teta cortada. É, eu não consegui achar aqui, não. A teta cortada. Mas, cara, olha. É incrível como as empresas, elas estão se apegando tanto a essa... Aqui, mais um vídeo aqui, ó. Mais um maluco aqui falando da mesma coisa. As pessoas estão achando estranhíssimo. Estranhíssimo. Tudo bem. Os caras querem botar o jogo pra você fazer o personagem que você quiser. Bota ou não binária. Bota não sei o que lá. Beleza. Mas, pelo menos, que deixa você ser um homem ou uma mulher normal. A gente tem visto, cara, inúmeros jogos sendo hateados por conta disso. As empresas parecem que estão querendo atingir um público que não liga a mínima pra jogos. Por exemplo, essa mulher aqui do vídeo. Eu não sei se ela joga videogame ou caralho, não sei. Mas eu já vi uma quantidade de pessoas, cara. Muitas pessoas, assim. Uma quantidade muito grande de pessoas repetindo frases do tipo... Ah, agora que eu posso criar um personagem trans, eu vou jogar o jogo. Ah, agora que eu sei que a Ellie é lésbica, eu posso jogar o jogo. Ah, finalmente tiraram a Loi do armário e agora eu posso jogar o jogo. Então, tipo assim. As pessoas nunca se interessaram pelo jogo, de fato. As pessoas, elas querem que as pautas que elas seguem sejam representadas no jogo. Assim como ela quer se ver representada no jogo. Ela quer ser aceita. Ela não consegue nem se aceitar como homem ou mulher. Mas ela quer que você aceite ela. E ela quer ser representada dentro do jogo. A pessoa, ela se importa mais... Ela só se importa com ela, na verdade. Eu quero lá saber se a porra do personagem... Tem o Vitiligo, tem a porra toda. Esses dias aí, me falaram, a gente viu até numa live, que botaram um personagem, cara. Cadeirante no Rainbow Six. A mulher é um policial de cadeira de rodas. Pode isso, Arnaldo. Eu acho que ela não... Eu acho que essa pessoa não passaria no teste físico, né? Pra ser um policial. Ainda mais combatente, né? Mas... E caso a pessoa viesse a perder as pernas ou acontecesse alguma coisa, provavelmente ela seria aposentada ou remanejada ali pra um... Pra uma outra... Pra um outro departamento onde ela pudesse exercer suas funções. Mas a gente tem visto muita forçação de barra em relação a isso tudo. E qual é o ponto crucial aqui da parada? As pessoas que jogam videogame de verdade, as pessoas que se importam com jogos, elas estão ficando de saco cheio. A gente tem visto aí a quantidade de hate que os jogos têm tomado. A gente viu o que aconteceu aí com o Concorde, que foi o maior flop da história dos jogos. Eu não lembro de outro flop desse tamanho. E outra? Eu vi um vídeo aí do Aperte Start, né? Eu ainda não parei pra pesquisar sobre esse assunto. Que o prejuízo da Sony não foi de 200 milhões de dólares, não. Foi 400 milhões de dólares. Né? Então, onde é que esses caras estão com a cabeça? Parece que tinha um maluco lá, que era um dos diretores do jogo e tal, que... Tipo assim, ninguém conseguia reconhecer o que o cara era. Se o cara era um homem ou se era uma mulher. E o cara arrumava uns problemas com essa porra. Tem muita história bizarra, né? Dentro desse jogo. E as empresas, cara, elas começaram a adotar esse tipo de pauta quando eles queriam atingir um público maior, né? E até aí, ok. Então, as empresas, elas pensavam assim, pô, a gente precisa atingir um público maior. Qual o público? O público é LGBT. Vamos acenar pra essa galera. E pra gente acenar pra essa galera, o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas que estejam por dentro dessas pautas pra trabalhar dentro da nossa empresa. Então, eles começavam a contratar essas pessoas, que era aquela diretora de diversidade da Blizzard e tal. Só que eles não contavam com a astúcia das abobrinhas que trafegam ali dentro do cérebro dessas pessoas. E essas pessoas começavam a trazer pra dentro da empresa pessoas ainda mais problemáticas do que elas. E aí, né? Cria-se uma bolha dentro da empresa de pessoas que acham que o mundo é como eles são. e que eles precisam mostrar pro mundo, mesmo que seja de uma forma afrontosa, como, por exemplo, é mudando características de personagens que são quase seculares, mudando etnia, mudando... Fazendo uma porrada de bizarrice que a gente tá vendo, né? Se repetindo aí, todas as vezes nos jogos, isso acaba criando ali, como eu falei, uma bolha que os caras acham que o jogo deles vai ser um grande sucesso. Então, os caras criam personagens bizarros, como, por exemplo, os personagens do Concord, os personagens dos jogos que tem aí da Microsoft, né? Uma porrada de jogo com os mesmos personagens característicos. E os caras acham que aquilo ali vai ser um sucesso tremendo. Não, porque aqui, o meu público aqui é... Pô, a minha galera, cara, LGBT, os caras se amarraram nesses personagens que a gente criou aqui. Pô, os caras só querem jogar com essa porra. Vamos soltar pro público? Aí, quando solta pro público, né? Caralho, que porra é essa, filho? Só personagem bizarro. Só personagem terrível. Só personagem que não faz eu sentir a mínima vantagem de jogar a porra do jogo. Porque são personagens, a maioria das vezes, forçados, vazios, toscos, lacradores, mulheres superpoderosas. No Concord, na primeira abertura do jogo ali, o homem lá, o cara, já aparece pedindo desculpa por ser um homem. Não é mentira, não. É porque eles removeram o jogo da conta, né? Então, não dá nem pra mostrar essa parada. Então, os caras estão se fechando num mundinho bizarro que, cara, pode acabar custando muito caro. Porra, você tomar um prejuízo de 400 milhões de dólares num jogo que foi desenvolvido em 8 anos, caralho, onde essas pessoas estavam com a cabeça? Será que ninguém chegou naquela porra lá e viu, caralho, que porra é essa, cara? Às vezes até teve gente que tava percebendo que a coisa tava muito estranha. Só que você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Você vai botar a boca no trombone, né? As pessoas têm medo. Onde você vai trabalhar depois caso você comece a peitar esse tipo de pauta, esse tipo de comportamento que tá impregnado nessa empresa? Eu tenho uma amiga que trabalha na Accenture, cara. Na Accenture, é uma das maiores empresas de tecnologia, outsourcing aí, suporte que tem no mercado. Cara, ela disse que semanalmente, durante um certo período, semanalmente, eles tinham palestras sobre inclusão, respeito e diversidade. E que uma das coisas mais importantes da empresa era você não errar o pronome de quem você estava enviando um e-mail. Ou seja, a pessoa tem um nome de homem. Só que quando você vai enviar o e-mail, qual é o pronome dessa pessoa? E se você estivesse mencionando o pronome errado? Então as pessoas lá dentro, que são a maioria, é o cara, a pessoa normal, que não tá nem aí pra essa merda, a mulher que tem um filho, que tem um marido, o caralho, que já tá cheio de porra na cabeça ali, com a porra do trabalho, é o cara também, cheio de trabalho. O cara tem que se preocupar com isso. E as pessoas se preocupavam. E tinham medo. Tinha que ficar pisando em ovos ali pra lidar com outras pessoas. Porque ela chegou pra mim e já falou que ela mandou um e-mail pra uma pessoa e ela, sei lá, errou a porra do pronome lá e a pessoa ficou puta. E respondeu pra ela ali no e-mail cara, olha, onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Um prejuízo de 400 milhões de dólares acaba com um monte de estúdio. A gente viu aí que demissões foram feitas em relação ao Concorde. Uma porra de gente foi mandada embora, porra de gente foi mandada embora da Warner e tal. Mas muitas vezes as pessoas que estão sendo mandadas embora, pô, é o programador que não tem nada a ver com essa porra, filho. É o cara do departamento de qualidade, né? Que o cara fala assim, olha, cara, a gameplay do jogo tá maneira. Eu falei, a gameplay do Concorde é ok, mas o jogo é um saco de bosta, né? E às vezes o cara fala assim, ó, a gameplay tá maneiro, o cara dá qualidade, né? Mas esse personagem tá meio estranho. Foda-se, você não é pago pra falar dos meus personagens. Você é pago pra testar se a gameplay tá maneira, né? Tá direitinho, se o jogo tá bugado. Então, muitas vezes as pessoas que estão sendo expelidas do mercado são bons profissionais que estão pagando o pato. Porque essas pessoas, esses diretores, eles estão com o rabo cheio de dinheiro, filho. Cheio de dinheiro. Cara, onde já se viu você ter uma empresa de consultoria de lacração? É tipo assim, pô, eu tô lançando um jogo, pô, eu não sei como lacrar nesse game. Eu vou contratar lá a Switch Baby Inc. Aí fala, pô, como é que eu posso lacrar aqui nesse game? Porra, cara, a primeira coisa que você pode fazer aí é meter uma cicatriz de retirada de seio no personagem. Pô, cara, mas esse mundo aí não é um mundo de fantasia e que você, sei lá, poderia... Um personagem se transforma num urso! Mas ele não pode tirar o próprio seio usando magia? Não, 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 não. Mete a cicatriz de retirada de seio que vai ficar muito mais legal. Porra, cara, mas, ó, tem essas personagens que tu aqui tão muito feminina, cara. Né, tem uma unidade menina nessa bunda aí. Esses caras tão muito masculinos ou macho tóxico. Então, tipo assim, você tem uma empresa hoje em dia que é contratada pra fuder a tua história pra ficar acenando pra essa galera que não se importa com a porra do jogo. Não se importa. Nunca se importaram. Assim como as empresas, de fato. Nunca se importaram com essas... Ah, não me importa com a causa LGBT, não me importa com os negros. O cara negro não tá nem aí pra essa porra. Os caras só querem encher a bunda de dinheiro, né? Essas pessoas aqui também não estão nem aí pra porra dos jogos que estão sendo criados por essas pessoas. Elas pegam aqui e dão uma lacrada na internet. Em contrapartida, existem os jogadores que ligam tanto pra empresa quanto pras franquias, quanto pros personagens, quanto pras pessoas sérias que trabalham ali dentro e que podem até estarem vivendo ali num ambiente acuadas, né? Pelo que acontece ali dentro e que são os verdadeiros prejudicados. É o cara que perde o emprego, é o cara que porra, tem boas ideias, são os fãs que jogam, são os jogadores, né? Essas pessoas estão sendo prejudicadas. Imagina como é que deve ser um inferno você trabalhar na Ubisoft onde você, caralho, um cara é judeu aqui, o outro que trabalha aqui é nazista porque a parada é múltipla, é multiculturalismo, o outro é do ramaz, é uma porrada de gente misturada, filho, naquela porra e tu não sabe nem o que vai, o que, tipo assim, o cara, porra, será que eu tenho uma ideia aqui pra fazer uma porra, mas será que não vai desrespeitar a religião do outro cara? Será que não vai desrespeitar o não sei o que? Aí fica um com medo de desrespeitar o outro. Caralho, filho, imagina a porra que não deve ser errar o pronome. Caralho, imagina como é que deve ser trabalhar na porra de um lugar desse, cara, cheio de maluco, todo mundo maluco, bando de doido pra tudo que é lado. Pô, mal, galera, precisei sair aqui pra pegar uma parada pro Super Todd, que vai trabalhar e deixa as paradas da Shopee aqui pra eu pegar, então eu perdi aqui todo o raciocínio, não sei mais do que eu tô falando, mas é isso aí, galera, é... quanto mais prejuízo essas empresas vão tomar ainda por ficarem acenando pra... batendo palma pra maluco, né, esse é o ponto. E quantos estúdios mais serão fechados, quantas franquias mais serão destruídas, tudo em nome do temido esquerdismo. Pessoal, é isso aí, tamo junto, um grande abraço, subi correndo e se correndo. Até a próxima. Comentem. E aí 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 E aí